Dale, rapaziada, joguinho estartando, deixa o like aí, satisfação, vamos de YouTube aí, dale. Esse vídeo ficou mó bom, a galera elogiou bastante. E aí, francês? Salve, eu vou jogar The Brand, eu acho, contra a Senna TK. Eu vou de ali. Ganhar 10 seguidas, será que nós consegue? Consegue. Bora, tá hardinho, mano. Ó, esse evento, cara, esse menjana, ele tomou um predicto esses dias que eu postei no Twitter, cara. Eu vi, eu vi, eu vi. Era ele que tomou. Na real, eu acho que foi na mesma hora, né, que você jogou o Hulk e ele foi, chô. É, uma coisa assim. Deixa o like aí no YouTube. Eu ganhei, pô. É isso. É o moleque ganhando no TFT. Ó, essa croma. Pô, chega aí, ó, dá um passeio ali em cima. Não tem muito bem sentido essa cal que eu tô dando, mas vamos aí. Vai em alta mesmo. Acho que dá pra não, nós conseguimos pegar o trem desse pá. A gente consegue dar a volta e pegar eles ali, ó. Sim. Você vai upar o quê? É, eu vou pegar o Hulk, né? Ah tá, não tem ninguém. Isso. Esse cara tá fazendo um invade, Dejana e Graves. O cara não protege a própria jungle. Ah, tem um Graves aqui. Não, não tem nem daqui 10, tá, mesmo. Ah, nossa. Mentira que não pegou isso. Ah, nossa. Ele tomou. Tem flash? Boa. Tem esse fallar? O Graves tava vindo. Eu tô mida, eu tô mida, eu tô mida. Ah, não acredito, mano. Acredito, cara. Infelizmente top lane, monocatarina, não tá dando muito certo Caralho, pior que é um trinda, né O que não tem Opa Ah, tem multimento É boa Matei a anela, matei a... Ixi Acho que ia matar vocês dois, cara Boa Esse drag aí já era, Spah Vou ficar aqui Eles vão vir eu na lane, né Depois, eu acho Tá difícil, mas acho que dá pra ganhar, viu Ah, dá Com certeza Que me deixou mais com medo E o jeito que a gente vai proteger os vários em testemfight Porque vai ser complicado, viu E tem o trim da merda, tem o LeBlanc É, o Gresh também Trim da Apple Eu tava aqui e tava aqui e tava aqui, puta que, né Trolo Trolo Vai aí, velho, vai pra cima, cara Vai aí, velho, vai pra cima, cara Vai da puta Se for que eu matava, a Jenna tava sem shield Nossa, ele pegou ele Tô chegando Tô chegando Ok, não foi Caralho, Pim Ih, trolo E o Varus matou Ai, morri Onde é, Geraldo Ah, não faz nada aqui Deita Cuidado Lanterna atrás Mas a gente mata Caralho, Pim A gente vai ter que abrir a mapa como o Earl Milen, cara Eu acho que a gente só consegue usar se a gente dá um pick-off antes Pior que você é o único cara, né, que Catawada do aqui Você é o único cara que não podia ter pego o Earl É Tamo sem lente agora Vamos, 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 vamos Puxa essa wave agora Eles vão e a drag e a gente troca Acho que tem que esperar o drag nascer Boa Uta, Varus Ah, o cara não quis, mano Zaralto, Zaralto Ah, eu vou, 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 vou Elevou Aralto tá por ali Já armou Bem na torre Ah, você tá trolando agora Quem? Eu tô trolando? Não, não, não Vários, cara Ele hurtou depois que o QA LeBlanc Mas muito tempo atrás Um topinha no mid aí, pai Vou botar esse filho da puta Mano, é só o Varus usar R, velho Mano Não Mano, eu tô ficando puto, mano O cara não aperta R nem fudendo, mano Mano, tipo assim, a LeBlanc pula, você acerta o Hulk E o cara não tem a capacidade de apertar R Eu nunca vi isso É triste Nem é fudendo, cara Pô, na moral, meu, Varus é melhor que ele está E se é pro cara fazer letalidade e jogar assim, mano Prefiro eu jogar o teu fio de Varus Saindo Nossa, apertou R Aprendeu como é que funciona A gente quebra o top mid, viu Não fala comigo, não sou seu amigo O cara é meu amigo, eu não posso falar com ele Dá pra ir pro Dry Tem que esperar o ult do Varus Ah Pelação Boa Dry, boa Dry, boa Dry Ó, o trem da meia Cara, eu acho que eu vou fazer só dano e armadura mesmo, viu Essa LeBlanc tem uma ameaça pra gente, véi Só o Varus lutar que é ela cancelada O Aferus tem o que, consigo combar ele muito rápido Ele não tem o Simon Elza, ele não tem o Simon Elza Ele não tem o Simon Elza Vale a pena combar o Aferus? Ué, como assim, velho Ai, meu Deus Boa, Pim Ué, ela flechou Ninguém vai nela? Ué, o Varus matou o Trynda Ah, nao Ó o Greaves aqui Se os cara fosse bom lá, fi A gente tinha perdido esse game já O Trynda tá muito troll, véi Tem maldade É, se os cara fossem bons denossos lados Então ia ser uma agaça também, né O Echo tem TP Só o TheBlanc aqui Cuidado, cuidado Materna Nem fudendo, mano Caralho, ela me deu IK, mano NGA só, joguei no lixo, só Nossa, quase IP Aqui é lá Tão ganhando, boa Da Pre-Baron Vamo, galera Tão no cu, cara Isso aí, acho que você precisa Aí, com o atras Nice Nice, nice, nice Olha, o Branco tá viva Pô, tem a alma lá Só pegar E vai drag, vai drag, vai drag Eu matou o LeBlanc Vai Vou dar um Vedeu, só um Top, 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 top Pega o LeBlanc E aí, eu pego o LeBlanc Peraí, 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 peraí Não Atena Nossa senhora Vem sair ele, vem sair Nossa senhora Nossa senhora É É É É Nossa senhora Nossa senhora E aí, o que você acha que eu faço de último item? Ah, faz uma espinha Será? Cortar a cura? É, cortar a cura E também, tipo, o Graves não vai ter arregaçado O Trane não vai ter arregaçado Nossa, os cara entregou o game e ganho, velho Eu não acredito Foda-se Boa, Pim Dá pra dar GG Vou pegar o Varys atrás Tô falando, cara A espinha era a solução, cara Se foder, mano Se o Varys fosse um pouquinho melhor A gente tinha, tipo, começado a ganhar bem antes A LeBlanc jogou bem mal, mano Nossa, ganhei 19 pontos 18 pontos aqui Suave Mano já não continua a freiaz, de boa Jovieron tomou ban também Na Twitch? É Todo mundo se fodendo, velho Ele falou que ele vai tomar, mas não caiu ainda